O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Hobby Soul, o robô mais lindo do século! Bora que eu sou do hobby! E o Tiago Paliaz hoje passa ação especial! O DJ que contagia por onde passa, o DJ que contagia por onde passa, DJ Tiago Farias, o DJ bem considerado e mais querido do Pará. Aqui, a versão do Pará. Bora conversar! Só quem tá solteiro, bota esse bracinho pra cima aí! É a cervejada ali em 50 centavos! DJ Tia, DJ Tiago Farias! Mega Hobby Soul! Vamos fazer aqui, bicho! E os fã clubes já estão em peso! Pessoal! Psycho Killer! Que eu esqueci! Fafafafafafara! Já! Magna Produções! Já registrando tudo! Bola pra Ciberã! Pera! Fafafafafafara! Fafafafafara! 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 Fafafafafafara! Começar, na moral, na moral, na moral, vai! Basta, Binu, hoje, e aí, Binu! Hoje ele tá no berço, olha a cúpula do rock, tá todo mundo em berço, valeu! E a mulher que tá solteira, bota a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão, e bate na palma, bate na palma, bate na palma! Bora lá, esses séries, lá no ProBonte, o cara aqui bota no Cirovago em Produções, pra cima, garoto! Mais uma, tá? É o DJ Eric! E aí, Dona, vai! E o quê? Lembra de mim, na época da escola, te dava atenção, o nome da papai, a gente, com as amigas! Os mega desgados com a gente, obrigado! Foi todo meu destino, tá? Vitinho! Juninho! Juninho! Ainda, todo mundo com a gente, obrigado, galera! Olha isso aí! E aí, Bruno! E aí, Bruno? 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 Passa a t�a 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 t� Espetacular O melhor avizou Tiago Ney, Bruno, toda rapaziada Ei, tá de engraçado, bora pra cima, é, chefinho Tá todo mundo em pé Meu amigo Raquelzinho, obrigado, Raquel Obrigado pelo apoio, minha filha, tamo junto Ó, lembrando vocês que amanhã, ou seja, hoje No domingão acontece a festa dos esperantes aí no Cordeiro, galera Vai ter bingo grátis, Tiago Farins vai tá por lá, hein Lógrafo Júnior, e aí, né, bola ruim, hein Eu sou puta, empurrar, empurrar, empurrar Que eu sou puta, quanto mais eu vou gemendo Novinho, me fode mais, quanto mais eu vou gemendo Alexandre Bega, desviado, Bega, já seguindo essa mara O capeta, DJ Jafim, no 20 no show Galera do Parque União DJ Tiago Faria Opa Faria O show que contagia Quem é do tapando, bota o braço e do braço e do braço e vai É o Mega Robson chegando Rob e o Balusson Dessa feita aqui no sítio do Niel Cerveja 50 centavos, a festa toda É pra sair muito doido Joga pra cima, joga pra cima, anjo, tri, joga Põe o capacete Põe o capacete Quando o Tiago Fariaz andava a pé Elas não queriam não Agora que ele tem uma moto Elas sentam, tchau Vai, vai Empino, rabetão Empino, rabetão Empino, rabetão Aqui pra gente, obrigado, sete anos tamo junto Empino, rabetão Empino, rabetão Empino, rabetão Rabetão Põe o capacete e sobe em cima da motona Solta o barulhinho que as novinhas se apaixonam Acelera tudo! Acelera! 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 Esplode! Vai! Vem! 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 DJ Tiago Fariaz Esplode o bagulho! Vem! 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 Minha filha! Os tribos da penúcia a todo mundo aqui no Rope! Obrigado! Levanta a mão quem tá afim de rock doido Levanta a mão quem tá afim de rock doido Genente Marquinhos ABJ Esporte, o César, a porta-lança O mural da equipe tá certo aqui gostinho, obrigado Engatilhou DJ, então pode estourar Vai Que a pessoa vai começar Módulo, Fábio Loco Tá todo mundo, Genaro, obrigado Bonino Bora Juninho, e aí Diego High Tech DJ Ney, revolução Chavo Farias tá na área, o show que contagia Pode copiar que esse DJ arrepia É pressão Fortíssimo, Jaxo Gomes Da Trem Esportes E aí Alas e Salles Melhor divulgador de cor, é o seu daqui gostinho, obrigado Bonino Guiado bruto, ninguém fica parado O bagulho doido Big Light Japonês, o barreiro Brinca e Alassona, também tá gostinho, obrigado Toma na batida, vai doidando Vai começar É o hobby no sincho Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Jeminho A data de seguidores do Thiago Farias Bora Cleber Deixa na batida Vai deixando na batida Deixa na batida Cinco, quatro, três, dois, um Já Quando o Thiago tá tocando Olhando o que a galera fala Quando o Thiago tá tocando Vai, vai Ele é foda 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 Passou Henrique, obrigado a você Virata Hi-Fi Tá por ali também Obrigado Bonino E aí Lobo Pra cima, garoto Ele é considerado Sal e Amaru por ali também Tamo junto do Misturado Obrigado vocês aí Meu parceiro índio Elton impregnado também E já monti O Elton Explosão do Comandante O Natan E os cintas meninos do pop E aí Donan Timóteo O Milo O Arteus Gomes Jepson Gomes E a família Tira de ser nóis 3, 2, 1 Go Esse é o novo Mega Hobbies Som de Hobbies Mega Donatinhos 1, 2, 3 Já, já Vai, vai Os primos da farra Tá todo mundo aqui Tiago Faria Tá tocando E as novinha Tô na fita Eu tô no rock Doido Só caçando Periquita Só caçando Periquita Só caçando Galera do Bega Da Vissu Valeu no Nino Periquita Só caçando Periquita Sempre tem Aquela Amiga bandida Vai falar Que nós não presta Entrega no outro dia Vai falar Que nós não presta Entrega no outro dia Então desvija minha piroca Passa melhor Olha a clube lá do Rock Também tá aqui na frente Valeu Passa melhor O João Birutini A todo mundo Obrigado menino Os seguidores O Tiago Faria Sá que misturaram Com a gente Valeu E joga pra cima O novo Mega Robson Deixa na batida Deixa na batida Batiago vai detuna Deixa na batida Batiago vai detuna 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 É o Mega Robson Tá ali pra cima Tá ali pra cima Tá ali pra cima Vai Vai Já Evoluiu Vítimo agressivo Sério se vai dar fluir Levando levadas Que você nunca ouviu DJ Thiago Farias Bora Luan Pode, 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 pode Começar a descer Pode, pode, pode Começar a descer Pode, pode, pode E aí um dia você aparecer Aparei nesse jeito De todas as loucuras que fiz na minha vida A maior foi deixar você Te dá de Eu tô bolada E o Gui? Forte por não ter você aqui Uma melodia que traz você pra mim Como em sonhos que eu tenho com você Dom é o me, a nota não sei dizer Que represente a força da... Quem sabe vai cantar assim pra mim! Se você achar essa canção Que me leve a... Bora lá, se saís pra cima, garoto você, Camila! Te peço doido em mim Tá todo mundo doidando o cabeção! E não deixe eu fugir Um, dois, um Um, dois, um, três, já! As meninas! Pergo a sua larinha, sua anima! Até amanhã, música aqui com a gente! Obrigado a vocês! Tá todo mundo aqui, valeu! Tiago Fariaz! E é o Rob! Ai, 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 amor Desde que te vi Roubaste meus sentimentos Passando do lugar! Passando do lugar! E essa é a primeira âmbar! E aí, Laís, a tá aqui com a gente! Obrigado! Bora, Laís! João André, Guilherme e o Dom Bresson! Rafa Fernandes! Eu digo mentira, eu quero conhecer e saber desde um pouco DJ Tiago Fariaz! Eu te quero comigo, tu me deixas bem louca! Te arriscando, em meus sonhos eu vivo sonhando! Dani Costa, por aqui, então bora Dani! Comigo é um... Que eu estou morrendo com vontade! Bora, Diego Raytec! Luxo, tecnologia, inovação! Esse é o novo Mega Robinson! A nova era espetacular chegou! Aqui no Tapuna! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Vou cantar um minuto pra mim, vai! Quando olhei em seu celular Vem uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas Bora, Gata! Agora todo peço E a Liada e a Sousa também tamo junto Eu brinquei a minha vida Moranguete! Só quis brincar com o meu coração Tem gente em Tiago Fariaz Bora, Glaucio! Se pago em breve Eu queimou o rei da sua cara Todo mundo vai cantar pra mim! Você chorar me pedindo perdão Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder E o bagulho doido no sítio, Daniele É o Mega Robson É o Mega Robson Pega a chave e mete ficha 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 Um, dois, três, pega a chave e mete ficha Eu tô gostando de uma prostituta Pega a chave e mete ficha Que bonito, hein? Você quer levantar Pega a chave e mete ficha J.S. nem comando Vai mandar pra todas Bora, nasce pra cima, unilho! A gente vai entrar na mente dela A gente vai entrar na mente dela E um depressão Bora, que é o hobby! Eu vou no Rio 20, um agressivo C.V. Eu vou no Rio E esse é o novo Mega Robson Eu vou no Rio Vai beijão, vai ver o carro, eu creio Tô trozando, te faz mexer, 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 te faz mexer Põe mãozinha pra cima e grita Pera, pera, pera que eu quero ouvir mais alto! Põe! Põe! Põe mãozinha pra cima e grita Ei Thiago Farias, o que que é, minha filha? Miz Põe mãozinha a empolgura Jogue esse braço e me vai doidando, vai doidando Jogue esse braço e me vai doidando, vai doidando Bota pra cima Vai, 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 vai E a pena é sempre lotado Todo sábado eu tenho que partir E os amigos Dinheiro no bolso e te Meio pelado Com o balinho da GAO Só vocês, hein Te vejo no balinho já chego saando Do jeito que você gosta Eu te deixei citar, te levo no meu que te faço a proposta Toma, 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 toma Se cagaram, vou te apresentar O melhor vale do Rio de Janeiro Hoje no Fábio Louco Já tá aqui substituto também O Fábio e a Luana, pode crer Tá todo mundo no Robson, valeu Já 25 de dezembro Já no promo tem confirmando aí Diante de água e farinhas No primeiro esquenta do bloco, nariz sem freio Vai ser o bicho Já ainda dar o rabo, e também o pega, pega Toma, 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 vai tomando, vai tomando já Vale da Pé, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, sempre curtindo Dinheiro no bolso e te meto Eu vou pro baile da GAO Te vejo no balinho já chego saando Do jeito que você gosta Eu te deixei citar, te levo no meu que te faço a proposta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Quem que tá chantando, bota o bracinho pra cima aí Bota tudo pra doidar Mega Rob 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 E vai descendo E vai descendo já 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 tem o Fabio F10 Detonando no Rob Os DJs oficiais O espaço imenso está aqui com vocês hoje Fazer uma participação especial Pode crer, Rob O Rob na parada E o gay É o Gugu e o Pierre e os caras tapam negócio É o Gugu e o Pierre e os caras tapam negócio Só vocês agora vão falar bem alto pra mim, vai Tu vai fuder no céu, piranha Tu vai fuder no céu, piranha Dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu, piranha Dentro do helicóptero DJ Gugu é o piloto E o Pierre é o copiloto O Gugu é o piloto E o Pierre é o copiloto Tu vai dar pra um 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 Piranha Tu quis o céu Jabuti Bora Jabuti Explosir tudo aqui com a gente E o céu Tu tá no céu Qual que vai ser Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Eu vou deixar você escolher Aproveito 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 E vai descendo até no chão E desce até no chão E desce até no chão Já já tem um Fábio Retuna, retuna, retuna Um, dois, três Vai, vai E agora? Sucesso total Fora o sonho, Rob Cerveja, cinquenta centavos A festa toda Bora só, bora, Manu Vai, vai Pode chamar que ela vem Vencendo o peitinho Balançando a bunda também Vencendo, vencendo o peitinho Balançando a bunda também Atenção, garção Dá um chega aqui atrás Acúmula do rock Nenando os hype aros Todo mundo com a gente Daqui a pouco lá Não falaram, viu Ela tá toda gostosa Vamo pra lá 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 Vamo pra cima, Jepinho Vamo pra cima, Jepinho Vamo pra cima, Jepinho Vamo pra cima, Jepinho Caixa, Pantera Juninho, Subetece Todo mundo com a gente Obrigado, Bonino Vamo pra cima, Jepinho Vai, vai Só pra crescer, vai Vamo pra cima, Jepinho Vamo pra cima, Jepinho Vamo pra cima, Jepinho Vamo pra cima, Jepinho Marila e a Dani Costa Por aqui E a bunda dela bate Bate, bate Bate, bate, bate Vai lá, passa a bola Pro DJ Fábio E o Thiago Faria Vai se apresentar Lá pro Sideral, gente Lá na toca do Loro No Sideral E depois de lá Direto pro Bardozinho Até de manhã E aí Vai, acompanha o Gato É o Rob É o Rob Vamos, Thiago Vamos, Thiago Vamos, Thiago E aí Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate tudo, bate tudo E ela me chamou E falou que gostou Eu falei Fringeirão Vem agora Baleirão Vai, 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 vai E ela E ela A Luzetou hoje, né, Paris? No nosso agora Vai botar pra TF Eu tô te falando Vai no caqueado, Thiago Olha o caqueado Olha a Samira Também por ali Bora, Samira Ai A Luzetou hoje, né, Paris? A Luzetou hoje, né, Paris? E aí Vai, 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 vai Vai, vai, vai Satisfação gente, obrigado Obrigado Irão, obrigado Fábio, Jefferson Leite, gente, toda a galera que faz aí O sozão do hobby Galera do mal do som também, portanto vou passar a bola pro Fábio E vou me resigir agora lá pro Sideral na Toca do Louro Fábio, opa Você agora é espetacular